Muito bem, quinta-feira, quinta-feira, 17 de outubro de 2019. Ê, pastor Célio, está aí minha gente, pastor Célio chegou, chegou, vamos lá pastor Célio, Pai do Senhor, olá, aqui é o jovem aqui, tudo bem aí meu jovem? Tudo bem, graças a Deus. Recebeu o recado, recebeu o recado que ontem eu não vinha? Antes de ontem você não veio, né? Ontem, ontem eu não vim, não deu para vir, segunda e terça que fizemos, fizemos quarta, quarta não, terça, terça eu fiz, quarta que ontem eu fui a Sorocaba, fui o médico, mas tá bom, vamos em frente. Ministério Bíblia na Rua, com o pastor Célio Cardoso e o pastor Adriano, lendo a palavra de Deus para o povo de Deus, diretamente do Correto, da Praça da Rodoviária, em Itapiraí, São Paulo, Brasil, Altos da Serra de Paraná, Piacaba, no meio da Mata Atlântica, dia 17 de outubro de 2019, às 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, estamos aqui lendo, no livro de Antos dos Apóstolos, a segunda viagem missionária de Paulo, Paulo, Silas, Timóteo e agora Lucas está junto, Paulo teve uma visão, Paulo estava na cidade de Troade, o Espírito Santo não deixava que ele pregasse o Evangelho ali, nem em outras cidades onde ele queria ir, e ele teve uma visão que um homem da Macedônia apareceu a ele, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, venha para a Macedônia ajudar-nos. Aí eles foram para a Macedônia e estando lá na cidade de Filipos, no dia de sábado, no dia de sábado, diz aqui, no dia de sábado, fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar, lugar de oração para os judeus. Fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Que maravilha! Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Atira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou dizendo, venham ficar na minha casa, venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim, ela nos convenceu a ficar na casa dela. Oh, glória a Deus! Hospedaria! Grátis para o grupo de missionários. Quatro missionários, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas e o Espírito Santo agindo e trabalhando. Essa é a obra de Deus com naturalidade, com simplicidade. Vamos agora dizer a oração que Jesus nos ensinou. Pastor Célio Cardoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Temos um Deus que ouve o que pedimos, temos um Deus que livra-nos do mal, temos um Deus que cuida da nossa vida, temos um Deus, o seu nome é Jeová, temos um Deus, o seu nome é Jeová, Deus abençoe a todos e até amanhã, neste mesmo horário, se Deus permitir. Agradecemos a atenção de todos, dos que estão vindo aqui diretamente e dos que estão vindo através das redes sociais no Facebook. louvado seja Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Muito bem, temos aqui Armiston Sampaio, meu primo, lá de Boituba, está aqui, um abraço primo para sua mãe também, Silva, e também Imelda Valença também, maravilha, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém.